Boa tarde, acho que a pressão existe até pela necessidade de vitórias nossas, né? Então acho que nós jogadores estamos cientes disso, sabemos que vai ser um jogo difícil, independente da situação que viva o adversário, tem a pressão sim da torcida, até porque não vencemos ainda na competição, mas nós jogadores estamos tranquilos quanto a isso. Nené, você falou da pressão da torcida e fala-se, todo campeonato que ganhou os três pontos em casa é um fator primordial e para a classificação. Nesse grupo do Botafogo, no grupo A6 especificamente, em quatro rodadas, oito jogos realizados, apenas uma vitória dentro de casa, que foi na primeira rodada a vitória do craque em cima da equipe do Vila Nova. O que você poderia falar sobre essa situação? É, acaba sendo um campeonato à parte aí, acho que em relação a essas estatísticas, como você mesmo frisou, acho que só tem uma vitória do mandante, o restante tudo dos visitantes, então sabemos que encontramos dificuldade contra o craque, sabemos que vamos encontrar dificuldade contra o Vila Nova, mas temos que impor a nossa força dentro de casa, né? Eu acho que agora, mais do que nunca, nós temos que fazer valer o mando de campo. Nené, você tem parado para acompanhar também como é que está o equilíbrio das outras chaves do grupo? Porque a gente se fazia muito pelo grupo A6, que é o grupo do Botafogo, mas você tem essa preocupação em ver como é que está a campanha dos outros times, para ver como é que está a situação hoje do Botafogo? Olha, na verdade eu não parei para analisar os outros grupos, né? Até porque a gente tem uma necessidade de vencer, né? A gente tem uma necessidade de buscar a classificação dentro do nosso grupo, aí sim, quando a gente estiver numa situação mais confortável dentro da competição, a gente vai procurar passar a observar os adversários. Nené, eu queria que você avaliasse também os resultados desse final de semana aí do grupo do Botafogo, o Botafogo Fogou, e da possibilidade de classificação do Botafogo, como que está o grupo de jogadores aí do Tricolor? É, os resultados não foram os esperados, né? Lógico que se de repente aí houvesse empate nos dois jogos seria mais interessante, mas sabemos que temos totais condições de classificar, de classificar, independente dos resultados que teve nesse final de semana. Então, acho que só depende da gente, só depende de nós, então nós vamos em busca dessa classificação. Se parar para pensar, o Botafogo, são três jogos, tomou um gol, mas esse gol veio com a derrota aqui em casa para o craque, né? Dos outros jogos, passou zerado, né? Mas aí cai naquele problema do ataque não marcar. Isso acaba atrapalhando um pouco até o sistema defensivo? Porque isso, se você for parar para pensar, o Botafogo tem uma defesa muito boa, tem uma das menos vazadas do campeonato, mas o ataque não está funcionando. É essa falta de equilíbrio que hoje mais preocupa o elenco lá dentro do vestiário? É, eu acho que sem dúvida, né? Eu acho que a preocupação ela é no geral, né? Acho que tanto no ataque, meio, de campo, defesa, acho que temos procurado acertar esse posicionamento aí para não vir a acontecer nos próximos jogos. Mas nós estamos cientes de que, infelizmente, aconteceu uma fatalidade diante do craque em casa, onde acabou resultando na derrota, mas a gente até comenta, a gente até fala com o pessoal que a gente tem que ser mais decisivo, né? Acho que independente, na frente, atrás, meio, para não vir sofrer, né? Com, de repente, contra-ataques, ou às vezes você tiver a possibilidade de fazer o gol e às vezes por um descuido ou outro não fazer. Então, acho que a gente tem conversado sobre isso, procurado orientar para que chegue no próximo jogo não tenha esse tipo de dúvida, né? Eu acho que a gente tem que ser decisivo, tanto na frente como na defesa. Você acha que o jogo contra o craque, que tem sido muito falado por cada um que vem aqui, que foi uma coisa que ninguém esperava, foi uma tragédia, vamos pensar assim, esse jogo aqui em Ribeirão. Nesse próximo encontro com o Vila, você acha que os jogadores, em um lance, em tentar bater para o gol, tentar achar o companheiro, uma indecisão, pode atrapalhar também toda essa pressão que o Botafogo está vivendo? Eu acho que sim, mas, ao mesmo tempo, o grupo está tranquilo, né? Acho que a gente tem procurado trabalhar em cima disso, para não vir acontecer no jogo. Acho que o jogo em casa, que nós perdemos diante do craque, onde a gente tomou totais ações, acho que o jogo inteiro, infelizmente, teve uma infelicidade e acabamos tomando o gol. Então, acho que a gente sente muito, até porque a força que o Botafogo tem em casa, a gente acabou perdendo a única partida que jogamos em casa até então. mas, a gente tem procurado acertar isso daí, para que, chegando no sábado, a gente possa estar aí 100% e sair com a vitória.